Eu tenho que dizer que as suas ideias são ótimas. Você leva jeito pra administração mesmo, hein? Que bom, João. Pelo menos você ainda acredita em mim, né? Não é bem assim. Não dá tempo ao tempo que as coisas se ajeitam. Sabe o que eu tava pensando, João? Eu queria ser voluntário do Terra Criança. O que você acha? Pode ser? Você sabe que nessa área financeira eu não decido sozinho, então eu teria... Não, não, não. Isso nem me passou pela cabeça. Eu pensei numa função que não fosse ofensiva à família, não sei, uma... Talvez trabalhar num moxerifado, então manutenção de equipamentos. Maravilha. Isso eu posso avalizar. Meu irmão, considere-se o novo membro da nossa instituição. Obrigado. Osvaldo, que bom te encontrar. A gente tá precisando mesmo ter uma conversa. Nós precisamos é comemorar. Vocês sabem quem é o novo membro da Terra Criança? Osvaldo. Meninas, reuniãozinha. Corre, 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 corre. Olha, essa campanha tá bombando, mas também não tinha como não aderir, né? Não, e vamos combinar que a logo do meu namorado trouxe, assim, uma sorte plus, um bônus pra campanha. Não, não, gente, mas é verdade, é verdade. O Marcelo mandou muito bem mesmo. Essa logo tá o máximo. Não, Marina, é impressionante, você não tem noção. Tipo, todo mundo que passa, olha o Catar, para, sabe, quer comentar, tem curiosidade, quer saber da campanha. Pois é, pois é. E o melhor ainda nem aconteceu. O ponto alto dessa campanha tá no evento de hoje à tarde. Então, olha só, tá firmado aqui, pensamento positivo, que hoje a campanha decola de vez. Fechou! Agora vamos correr, que eu ainda quero colar isso aqui em vários lugares. Hoje o dia vai ser bolsa. Galera, eu acho muito mais style a gente ficar quieto, só tocar, não falar nada. Hum, não acho, Bruno, não. Eu acho que a gente tem que dar um toque na galera. Quanto mais clara for a mensagem, melhor. E se a gente misturar as duas coisas? De repente fica legal. Não, mas é muita coisa, gente. A gente não tá conseguindo se organizar. Daqui a pouco chega o Caio aí, que é cheio de ideia e eu quero ver. Ah, atenção, 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 coleguinhas da quadribanda. O perrengue acabou. Eu tô com a solução bem aqui nas minhas mãos. É isso mesmo, eu e Fernandinho fizemos o roqueiro. Roteiro, né, Bruno? Roteiro. É, o roteiro. O roteiro que, modéstia à parte, ficou muito, muito bom. E vocês vão ter que seguir a risca, jogou logo a visão. Nossa, o que vocês fizeram de tão bom que a gente terá que seguir a risca? É o seguinte, é o seguinte, vou... Pra começar de conversa assim, vocês não vão tocar. É, mas eu sou músico. Eu não sou músico. Não sei se tem que ir. 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 Aposto como você não veio falar o que eu quero ouvir. É, é, pois pode apostar que sim. Ah, não. Ah, não, mentira, eu não tô andando. Ah, não. Você conseguiu a igreja pra gente casar? Ó, não vai achando que foi fácil, não. E foi muito difícil, suei a camisa. Mas eu escolhi uma igreja bem bonita pra gente casar. Agora, ó, em troca, eu tive que prometer um show lá da quadribanda de graça pros noivos que desistiram da data. Ah, que bom, que bom. Eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar. Eu vou cagar. Eu vou cagar. Peraí. O quê? Agora que eu me toquei, essa felicidade toda aí, quer dizer que eu consegui te reconquitar, Morena? É, posso relaxar agora? Ai, que... Ai, Caio, que bom. Tem alguém me seguindo. Eu sei, eu sei, mas eu cuido do vagabundo. Pode ir tranquila. Peraí, pode ser perigoso, Caio. Cuidado. Não, não dou conta. Nunca fui um príncipe bem comportado, você sabe disso. Vai lá. Qual foi, playboy? Vai querer me barreirar? Meu irmão, te falei pra deixar a Marina de fora disso, cara. Toma tua grana, tá aqui, ó. Opa, maravilha. Pode ficar tranquilo que agora eu vou largar do teu pé. Eu sei que tu tá no osso. Valeu, moleque. Comédia. Mas que cena interessante. O bad boy regenerado dando uma grana misteriosa pro marginalzinho. Tinha que ser você, Virgina. Qual é, hein? Qual é, digo eu, garota? Foi você que roubou os seus amigos e agora quer empurrar a culpa pro Luciano. Não foi? Confessa, Caio.